Um idoso de 65 anos morreu depois de uma batida entre a moto que era conduzida por ele e um carro. Isso foi na MGC 381, Divino das Laranjeiras, né? Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista, um idoso de 61 anos, ele foi preso por embriaguez ao volante. Deixa eu chamar o Miguel. É, Miguel, misericórdia, embriaguez ao volante no século XXI. Não é fácil não, viu, Miguel? É acidente, é batida entre moto, carro, é morte. Aí no meio de tudo isso, álcool no organismo. Boa tarde pra você. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Pois bem, além da morte do idoso de 65 anos, que foi identificado como Geraldo Henrique de Souza, outro idoso de 68 anos ficou ferido neste acidente. De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, os veículos seguiam o sentido contrário, quando o motorista do carro, após passar um quebra-molas, teria perdido o controle da direção e atingido a motocicleta que era pilotada pelo senhor Geraldo. Ainda conforme o boletim policial, o idoso morreu no local. Com isso também, como eu disse, outro idoso que estava dentro deste carro, ficou ferido, foi encaminhado para um hospital de Divino das Laranjeiras, mas por causa dos ferimentos graves, né, da gravidade da situação, ele foi transferido aqui para Governador Valadares, para o hospital de Governador Valadares. Pois bem, uma testemunha contou para os militares que o motorista do carro estava em alta velocidade, né, testemunhas que contaram isso para a Polícia Militar. Pois bem, com isso também a polícia começou as apurações, né, para realmente desvendar este acidente, este acidente da MGC 381, e foi o seguinte, Nico, a polícia disse que o condutor de 61 anos apresentava sinais de embriaguez, ou seja, os olhos estavam vermelhos, falava embolado, mas como consta no boletim de ocorrência, fala desconexa, pois bem. E ainda, segundo a corporação, ele teria dito o seguinte, abre aspas, mas eu só tomei uma dose de cachaça, fecha aspas. Com isso, o local foi isolado para os trabalhos da perícia, e após todos os procedimentos, o corpo do senhor Geraldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A motocicleta da vítima fatal foi entregue para um familiar. Já este veículo, que aparece aí na tela, foi removido ao pátio credenciado pelo DETRAN. A pessoa que morreu no acidente, o senhor Geraldo, é um funcionário público aposentado, e com isso também, por consequência deste acidente, a Prefeitura de Divino das Laranjeiras emitiu uma nota de pesar, lamentando o falecimento do ex-servidor público e, claro, decretou o luto de dois dias no município. Porém, só os serviços essenciais que estão funcionando. Já os demais serviços estão paralisados por força de um decreto em consequência da morte do senhor Geraldo. Os amigos, colegas também, familiares, ficam todos muito sentidos, né, Miguel, com tudo isso.